MÁS FÁCIL QUE UNA TORRUGUA! DE- MEU CAPITAL, OIS AVISA, OIS! ACABO DE SAVISA, SE APROXIMANDO! NOSSAAA! SOLDADOS, BOMBAS! Vim lhe informar que esta é a única água É DECIDERAÇÃO DE AMIGANDO! Não vai me emprestar água para limpar as águas! Mas esse cantil é meu! Para com a cadeira aí! Sargento! Me dá aqui, cantil! Mas essa lua... VIVA! 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 Fuzilo ele, capital! Não... E agora a ordem está bem clara! Quem tocar nesse canto está bem clara! Fuzilado! Houston! Vamos a ser mais forte, mate! E sair do mapa... O sol dá se por aí! NAOM! verde frita no fim do dia! É, vou observar se é straflesbo! Carcupi... Seu Pai é uma porcaria! Siga o... Vai, vai, o Lance! Mas que belezura! De pés pra peça. Quer dizer... Que esse aparelho deve estar quebrado! Nossa, a nossa! O avião que estava era! O que você tem? O que você tem? E que poopi-poide-pego-pego-me-pau-pego-pego-pego-pego